Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Depois de um bom tempo, volto a fazer vídeos aqui Logo depois da derrota contra o Fluminense Atlético foi no Maracanã Acabou perdendo de 3 a 1 na noite desse sábado Só que eu quero falar de um assunto Que está quase ficando sustentável E na teoria tem uma data de validade pequena A gente deve aturar só mais poucos dias Desse jogador específico vestindo a camisa do Atlético Caso não haja um episódio de renovação que não é impossível Sim, estou falando do Wellington E para começar a falar do Wellington Acho que é legal a gente fazer uma retrospectiva Da passagem do Wellington para o Atlético Para a gente entender mais ou menos Por que esse jogador chegou a ter tanta moral Virar um líder do vestiário E por que esse jogador que depois de ganhar tanta moral Virar um líder do vestiário Acabou virando um jogador Talvez um jogador que entregue menos futebol De todo o elenco A gente não está falando só das principais peças Do time titular A gente está falando de todo o elenco E você falar de um Wellington É lembrar de um jogador que chegou muito contestado do Vasco O Wellington faz uma temporada muito boa no Vasco em 2017 Mas a sequente não é tão boa e acaba indo para o Atlético Em 2018 participa ali do título da Sul-Americana Como um dos coadjuvantes Em 2019 ganha mais notoriedade ainda E ainda sendo muito importante no título da Copa do Brasil É o nome de toda a temporada Era um cara que dava uma segurança Tinha uma boa saída de bola E isso transformou o Wellington Sempre muito ativo Sempre falando bastante Como um jogador muito importante Para o clube atlético paranaense Não só para o elenco Então os jogadores tinham o Wellington como um líder Como um cara a se espelhar O Wellington ficou marcado como um dos jogadores recuperados pelo Atlético A gente sabe que é histórico o movimento de mercado Que o Atlético faz de tentar buscar jogadores em outros clubes Para tentar recuperar, dar uma nova oportunidade Dar uma sequência E o Wellington teve essa sequência e correspondeu por um tempo Só que 2020 vem sendo um ano muito complicado 2020 foi um ano com muitos erros de planejamento 2020 foi um ano com muitas saídas E uma dessas saídas foi nada menos, nada mais que Bruno Guimarães O Bruno era um dono desse meio campo A gente não conseguiu achar esse ritmista até agora Então o Wellington que basicamente tinha uma função de uma saída de bola Ali junto com os zagueiros Enfim, não era um cara tão encarregado de compromissos Dentro desse meio campo do Atlético Acabou ficando com as suas deficiências mais expostas Porque o Bruno dava conta de muita coisa Então acho que o primeiro fator para a gente viver O real Wellington, o verdadeiro Wellington Foi a ausência do Bruno Guimarães Isso é um fator que influencia outros jogadores Influencia todo o sistema Todo o ecossistema do Atlético Porque a gente não tem um ritmista até hoje Eu bato nessa tecla O Valtori está tentando fazer um esquema Que não precisa de um jogador Mas é óbvio que faz falta O Cittadini sente falta O Oricão sente falta Não é de um jogador do nível do Bruno Mas o nível da função do Bruno A partir do momento que você tem o Wellington Então com as suas deficiências expostas Você pode parar e pensar E falar o seguinte Poxa, eu vou olhar no elenco Ver quem tem ali para substituir o Wellington Já que ele não está bem E não existe nenhum jogador que deve ser mitocável Não é Santos Não é Nicão Foram dois jogadores que aqui no canal já falei Merecem um banquinho de reserva Merecem um chazinho ali para resolver a sua situação Melhorar Hoje a gente teve uma partida muito boa do Santos Depois de partidas boas do Bento Então a concorrência faz o jogador acordar Só que a concorrência do Wellington É muito ruim também Que é o Richard O Richard vem jogando mais que o Wellington Mas é um jogador limitado É um jogador muito gessado É um jogador que não dá dinâmica Então você vê essa situação Você vê uma concorrência nula Isso acaba virando um problema Porque são dois jogadores que não protegem bem a defesa Desde o jogo contra Racing Contra Boca A gente já via uma defesa muito exposta Pouco protegida por causa do Wellington Mas se acreditava É um jogador que costuma decolar fisicamente Para o restante da temporada Não é isso que a gente viu A gente vê um Wellington que não consegue dar o seu melhor E não consegue mesmo E você tem um Richard que é Enfim, é sem palavras Super contra a contratação do Richard e tudo mais Beleza, chega a esse ponto Não tem mais ninguém Tem o Alvarado que chega e mal joga Então isso já cria uma sensação Porra, esses caras estão jogando tão mal Esses caras não protegem a defesa Contribuem muito pouco com o ataque Eu vou dar uma sugestão para vocês Em várias e várias e várias e várias Sérias de bola Vocês percebem quanto o Richard e quanto o Wellington Acabam optando para dar o passe No setor onde existem mais jogadores do adversário Isso prejudica muito o ataque O Atlético em vários momentos não consegue ficar com a bola no ataque Porque esses jogadores não se apresentam O que não falta são defeitos para Richard e para o Wellington A gente está falando não de jogadores que não estão entregando A gente está falando de problemas da temporada Eu sempre bati na tecla da falta do ritmista Mas agora essa questão do primeiro volante é grave Aí eu posso sugerir Bota o Alvarado que jogou tão pouco Que parece querer corresponder a sua oportunidade Bota o Cauã Bota o Pierre Bota o Ramon Faz alguma coisa Só que não dá toda vez que o torcedor do Atlético vai sentar para a linha do jogo Se sentir potente vendo um cara andando em campo E eu sei que preguiça, dedicação não é uma situação que dá para quantificar Esse cara teve 10 preguiças Esse cara teve 8 preguiças Mas isso é nítido em relação ao comportamento E o 2020 do Atlético mostra como o comportamento é sensacional E uma referência para você disputar um bom futebol Quando você se comporta de uma maneira X Você entrega um futebol X Quando você se comporta de uma maneira Y Você entrega um futebol Y E o Wellington O Richard até que não Vem entregando um futebol muito fraco Por causa do seu comportamento Por que não? Não conseguindo entregar Teve especulação de ir para o Grêmio Teve especulação de ir para o Corinthians Enfim, são situações que a gente olha e fala Por que não foi? Por que não foi para a Turquia? Então acho que é um jogador que já passou a fase dele Acho que é um jogador que está tirando oportunidade de gente jovem Gente que quer seu espaço O Atlético tem meninos talentosos nessa posição O Cauã é um jogador com passe melhor O Cauã é um jogador que eu acho que pode ter um futuro maior no Atlético O próprio Varado está nessa lista também de jogadores que podem ter uma sequência muito maior E não é que ele não venha ajudando Nem ele Nem o Richard Eles vêm atrapalhando Isso precisa ser revisto Se o Dorival não reviu Se o Eduardo Barros não reviu Se o autor não está reviando Alguma coisa está acontecendo Esse cara não está ganhando a vaga Por merito que é assim Esse cara está ganhando a vaga Pelo histórico que ele tem no clube Isso não deveria acontecer Nem ferrando Beleza rapaziada? Então quero saber a opinião de vocês Em relação ao Elito Em relação ao Richard Esse problema que virou a camisa 5 do Atlético A cabeça de área Beleza? Tamo junto a nós